Olá pessoal, essa semana saiu uma notícia que a Microsoft fará um overclock no Xbox One. Espera, todo mundo já fica preocupado, querendo ou não, as três RL no Xbox 360 foram um pesadelo para muita gente. Eu particularmente, foi um motivo que eu nunca quis ter um Xbox 360. E optei pelo Play 3, e mesmo assim, após alguns anos, meu Play 3 não chegou a dar a luz amarela, que seria a concorrente das três dos vermelhos no Xbox, mas ele avisa, que avisava, avisa, tá aí vivo ainda. Ele fala que tá quente, pede pra desligar e desliga. Aí eu guardei ele, um dia eu, quando eu achar alguém que conserte mesmo, eu até, se alguém que tá vendo o vídeo conhece, já levou o seu, consertou, já tem mesa e tá funcionando, me recomende, porque eu vou consertar o meu PlayStation 3 patch. Mas voltando ao assunto, a Microsoft fará um overclock de 53 MHz no seu processador, no seu console. Lembrando, o Xbox One, ele tem um 8-core, são 8 núcleos, 8 GB de memória GDDR3, tá, desculpa pessoal, DDR3, não é nem memória gráfica. O PlayStation 4, ele usará 8 GB de memória GDDR5, que é uma memória utilizada em placas de vídeo. O Xbox One vai usar a mesma memória RAM, tanto pra vídeo, como pra RAM, que é 8 GB de memória DDR3, ok? O Xbox, como o PlayStation 4, vai ter um HD de 500 GB, lembrando que no PS4, você mesmo pode trocar esse HD. Já no Xbox One, vai ser um HD normal, provavelmente, mas com uma carcaça, de forma que só a Microsoft vende, como é o caso do 360. Ele vai ter o Wireless, né, com Wi-Fi Direct, HDMI, entrada e saída de HDMI. E isso é um ponto sobre o PlayStation 4. E USB 3.0, como o PlayStation 4 também tem. A questão é, esse overclock de 53 MHz, vai prejudicar o aparelho? Bem, vamos lá. Normalmente, um overclock até, eu tava até lendo a notícia agora, de 5% é aceitável em qualquer sistema, sem modificar a refrigeração ou algo assim. Esse overclock do Xbox, equivale a 6,5%, mais ou menos. Não quer dizer que é preocupante, apesar de que, às vezes, você faz um overclock, você aumenta a corrente elétrica de alimentação. Então, consecutivamente, você diminui a vida útil do seu equipamento. Então, querendo ou não, há um overclock, há uma certa diminuição da vida útil daquele equipamento. Sem uma refrigeração adequada, isso vai variar. Temos que levar em consideração também, que o nosso país é um país tropical, é um país quente. Então, no Brasil, esse desgaste é maior. Correto? Tem que levar em consideração isso também, pessoal. E, querendo ou não, as 3RL é um problema muito grave, que aconteceu com o 360, e que até tem casos de aparelhos recentes também ter ocorrido as mesmas 3RL. A questão principal é que isso não fará o Xbox um console melhor que o PlayStation 4, em termos de hardware, né, pessoal? Eu não posso garantir que os jogos, ou a jogabilidade no PlayStation 4 será melhor. Nessa atual geração, os jogos exclusivos do PlayStation 4, do PlayStation 3, são melhores, e a promessa de exclusivos bons para o PlayStation 4 também são bons. Lembrando que jogos, tiramos da própria produtora, a tendência é não haver mais exclusivos, jogos como Battlefield, Need for Speed, FIFA, são sempre jogos multiplataforma, são jogos criados para lucrar bastante, então vender em um maior número de plataformas possíveis. Então, assim, esse upgrade no Xbox, o Xbox, a placa de vídeo do Xbox One, é inferior a uma GTX 660 hoje. Então, assim, se você tem uma GTX 660 ou melhor, você já tem um poderio gráfico melhor que PlayStation 4, que Xbox One. essa melhora do Xbox não vai ser suficiente, até o Digital Foundry fez um comparativo para a Eurogamer sobre isso, que o PlayStation 4, ele é 20% melhor que o Xbox, em poderio gráfico. Então, assim, essa melhora de 6% foi feita em teste, até numa placa de vídeo, GTX 660 tem até um clock maior, a do Xbox é 800 MHz, vai para 853. Então, assim, até nisso você vê como a GTX é melhor, o clock dela é maior. Então, querendo ou não, o desempenho de uma GTX 660 é melhor. Pessoal, console, compre pelos jogos exclusivos. O melhor conselho que eu posso dar para todos. Eu, no PlayStation 3, eu comprei no lançamento, quando só tinha um jogo para o console, me diverti, foi bom, mas o preço que eu paguei, meu Play 3 custou R$ 3.000,00. E três anos depois, quando ele deu problema, eu comprei outro por R$ 1.100,00. Então, querendo ou não, o primeiro, até o segundo ano, de uma nova plataforma, não tem jogos tão bons assim. Então, leve em consideração, não vai com muita sede ao pote, para não gastar um dinheiro exorbitante, ser cobaia do mercado, porque os primeiros consoles são os mais suscetíveis a dar problema. Isso tem que ser levado em consideração, lança-se um console, e o que dá problema nele é modificado nas próximas versões. Como o PlayStation teve umas quatro ou cinco versões do Xbox, eu não acompanhei tanto para poder falar isso para vocês. Então, assim, é um overclock, é algo... não é o clock natural que ele foi projetado, já estão aumentando isso aí. É uma forma de melhorar sem modificar nada. Mas o risco é ser o comprador. Quem compra é que vai saber se isso será bom ou não. Então, assim, pensem para escolher. E o maior conselho, não comprem a nova geração enquanto não tiver um jogo realmente utilizando os recursos do aparelho. Ok? Pessoal, muito obrigado pelas respostas que vocês estão dando nos comentários. Eu agradeço muito. E quem quiser jogar comigo, participar da brincadeira, jogar todo dia de noite igual a gente joga para a Trefield ou outros jogos, me adicione no Skype, me adicione no Hangout, no Facebook. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Só adicionar, terei o imenso prazer em conversar com todo mundo. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti